A morte do congolês Moise Cabagambe ainda gera muita indignação e a decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro de conceder um quiosque à família dele está causando muita polêmica. Reportagem de Rodrigo Viga. Tem confusão em torno da concessão de quiosques na zona oeste do Rio de Janeiro para que a família de Moise Cabagambe possa explorá-los até 2030. Isso porque um dos concessionários do quiosque Biruta disse nesta terça-feira que não pretende devolver a concessão. Desde o ano passado, a Orla Rio, empresa que administra os quiosques da Orla do Rio de Janeiro, trava na justiça uma disputa com esse concessionário. Ele tem que tomar uma série de irregularidades, inclusive sanitárias. No entanto, a disputa continua e não houve ainda um parecer definitivo do poder judiciário fluminense. Celso Carnaval disse que vai levar essa disputa até as últimas consequências. A Orla Rio disse a Jovem Pan que vai aguardar a decisão da justiça sobre o processo de reintegração de posse do quiosque Biruta. Se essa decisão for favorável, aí sim vai dar seguimento à segunda fase do projeto para a criação de um memorial Molise Cabagambe, ali no local onde tudo aconteceu no fim do mês passado. As protestos, mais manifestações nesta terça-feira por conta da morte do congolês, do africano, e representantes da família e também amigos do africano, têm dito que as imagens que foram cedidas à imprensa e à própria polícia do Rio de Janeiro foram editadas. Esses parentes garantem que houve a participação de mais pessoas no bárbaro crime. Por enquanto, três agressores foram presos pelo homicídio do congolês Molise Cabagambe, de apenas 24 anos de idade. Do Rio, Rodrigo Viaga.